A cultura é cura para o momento que se reflete de ódio e de violência. Essa pessoa, que é a Janja, é a cultura mais... A América, diz que a vida, seus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos doces têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil de amor eterno, seja símbolo...